Tudo pronto para o início do 10º Campeonato Mundial Escolar de Natação, que começa nesta segunda-feira. Segunda e terça-feira, eliminatórias e finais no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Aliás, o Parque Aquático Maria Lenk, que está uma repaginada incrível, belo trabalho da CBDE, que fez algo melhor até que o COBE fez nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Lembra que uma das grandes reclamações na época foi de que a apresentação das instalações não estava adequada, pois o CBDE deu uma caprichada legal, o Parque Aquático está realmente muito bonito. A competição são dois dias, eliminatórias a partir das 9 da manhã, finais a partir das 15h30 da tarde. O total são 44 provas e, na verdade, são quatro competições diferentes. Eu até explico. Uma delas é a competição entre seleções, seis nadadores no masculino, seis nadadores no feminino. Nós vamos ter um campeão masculino e um campeão feminino. A outra competição é a competição escolar. Não é só a seleção escolar, mas a competição entre escolas. O Brasil sendo representado no feminino pela equipe campeã nacional, o Colégio Amorim de São Paulo, e no masculino pela equipe campeã nacional, o Centro Educacional Santa Mônica do Rio de Janeiro. O Brasil tem a equipe completa, 24 nadadores e, olha, uma equipe muito qualificada, acredito, com grandes resultados. O melhor nadador na seletiva, no campeonato nacional, foi o Pedro Mota, vencedor na época em três provas. Aqui ele vai nadar quatro provas. Vai nadar os 50 borboletas, os 100 borboletas, os 50 costas e os 100 costas. Ainda a se destacar, o Lucas Souza é um nome muito forte, que tinha ganho as provas de 50 e 100 metros de nado livre. Entre as disputas escolares, o Colégio Amorim tem uma equipe muito equilibrada, talvez até grande favorita, até para ganhar o título no feminino. No masculino, Santa Mônica tem alguns expoentes que brigam não só por medalhas, mas também por medalhas de ouro nas provas. Dá para identificar alguns adversários? A competição escolar é um pouquinho diferenciada, porque você tem algumas equipes que mandaram tempos em piscina curta. A própria seleção americana, que participa pela primeira vez, tem um par de bons nadadores, mandou os tempos em jardas. Então, há uma, vamos dizer assim, um pouco de incertezas exatamente de que tipo de adversário nós vamos enfrentar. De qualquer forma, e eu acho que vale destacar isso, é uma nova era para o esporte nacional. O esporte educacional passa a ter um pouco mais de atenção. Graças à MP841 aprovada no ano passado, a garantia de recursos para a CBDE dá a certeza de que a CBDE vai promover inúmeras competições nacionais e internacionais. Ou seja, a natação escolar no Brasil deve crescer muito neste próximo ciclo. No ano que vem, só para se ter um exemplo, tem jogos mundiais escolares, a ginasia diz que vai ser na China. O prefeito da cidade que vai sediar as ginasias diz que está aqui no Rio e vai acompanhar o campeonato mundial. Este é o décimo campeonato mundial. O último foi em 2017, em Budapeste. Na época, o Brasil teve um belo destaque com o André Calvelo, que foi muito bem, venceu as provas de 56 metros na do livre. E a Fernanda de Goeje. Ela que lá em Budapeste ganhou as provas de 50 costas, 100 costas e 200 metros. E detalhe, os dois nadadores passaram dois anos e estão na seleção nacional. O André Calvelo vai para o campeonato mundial de Guanju e a Fernanda de Goeje vai para os Jogos Pan-Americanos. Ou seja, excelente oportunidade para essa garotada que está surgindo participar dessas competições escolares. Tenho certeza que esse campeonato mundial vai ser muito forte. Transmissão ao vivo no Facebook da ESF, que é a International School Federation, ou no Facebook da própria CBDE. Você vai poder acompanhar tanto as eliminatórias quanto as finais. É um campeonato mundial, é uma competição importante. Tenho certeza que o Brasil vai fazer uma bela figura. E são dois dias de competição. O pessoal do Rio de Janeiro, convidado para vir assistir. Entrada é franca, eliminatórias a partir das nove, finais a partir das quinze e trinta. Conto com vocês e a Best Quem volta todos os dias com um resumo de como foi a participação do Brasil e o resumo do dia do Mundial. A gente se vê amanhã. Até lá.